O que é o Felipe? Vamos ver, vamos ver. Espera aí, tem? Ah, já foi, né? Ah, não, espera aí, espera aí, eu teria que tirar sozinho, espera aí. Ah, eu já tirei. Deixa aí, vai todo mundo agora. Ah, não tem minha foto. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Aí, vai. Aí. Vai. Agora a minha sozinha. Vou pegar um ângulo diferente. Olha a foto! Fica aí, fica aí. Ah, eu tenho aqui. Tá, eu tenho aqui. Ah, eu tenho aqui. Ah, cara, eu tenho aqui. Ai, caramba, meu Deus. Deu? Deu? Ah, não tem água. Ah, não tem água. Ahahahah! Ahahahah!